Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, maternalzinho, mais uma manhã se inicia, mais um final de semana chegando, um beijão pra vocês saudades, e nossa aulinha de hoje é aula de matemática, como vocês passaram essa semana, hoje é sexta-feira, vocês estão ficando em casa, estão se alimentando direitinho, estão se cuidando, então nossa aulinha de hoje é aula de matemática, onde vamos revisar as formas geométricas, vamos também revisar os números até seis, e vamos começar nesta manhã cantando uma musiquinha, pra legar nessa manhã de sexta-feira, vocês estão em casa, fiquem em casa, estude direitinho, faça as atividades que a Proline mandar, treine os números, faça tudo direitinho, vamos começar nesta manhã, né, cantando uma musiquinha, pra legar nessa manhã de sexta-feira, a música do índio, vamos cantar? Um, dois, três, indiozinho, quatro, cinco, seis, indiozinho, sete, oito, nove, indiozinho, dez no pequeno bote, E eu navegando pelo rio abaixo, quando jacaré se aproximou, o pequeno bote, e eu navegando pelo rio abaixo, quando jacaré se aproximou, O pequeno bote dos indiozinho, quase, quase virou, o pequeno bote, e eu navegando pelo rio abaixo, quando jacaré se aproximou, o pequeno bote dos indiozinho, quase, quase virou, Virou? De novo? Um, dois, três, indiozinho, quatro, cinco, seis, indiozinho, sete, oito, nove, indiozinho, dez no pequeno bote, e eu navegando pelo rio abaixo, quando jacaré se aproximou, o pequeno bote dos indiozinho, quase, quase virou, virou? Vamos cantar mais uma, vale a sexta-feira? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maraói, olha, palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo peixe é, de novo? Caranguejo não é peixe, caranguejo só é peixe na enchente da mara, olha, palma, palma, pé, 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 roda, roda, caranguejo peixe é, de novo? Vamos agora falar da forma geométrica, esse primeiro, nesta manhã, assim, de sexta-feira, aqui temos o que? O retângulo, é uma forma geométrica, uma figura geométrica, temos quantos lados? Um, dois, três, quatro, é o retângulo e temos quatro lados, que cor é o retângulo? E lembra que cor é essa? Em maternalzinho, é o laranja, é o laranja, o retângulo e temos quantos lados? Quatro, um, dois, três, quatro, quatro lados, é uma forma geométrica, o retângulo na cor laranja Lembrem bem, viu, retângulo, quatro lados, quantos lados temos? Quatro, aqui é o quadrado, uma forma geométrica, o quadrado, temos quantos lados? Um, dois, três, quatro, temos quatro lados, um, dois, três, quatro lados, temos o quadrado, está com que cor? Com o amarelo, com o amarelo e temos quatro lados, um, dois, três, quatro, quatro lados com a cor amarela Temos aqui também o triângulo, quantos lados temos o triângulo? Um, dois, três, três lados, temos o triângulo com a cor vermelha, o triângulo, temos quatro lados com a cor vermelha Aqui temos o círculo, o círculo é o formato de uma bolinha, de uma bolinha, o círculo é o formato de uma bolinha Que cor é essa? O verde, o verde representa o que? As matas, as florestas Então temos o círculo e temos o triângulo, o círculo é em forma de uma bolinha e o triângulo tem três lados O triângulo vermelho representa a cor do amor, a cor do amor e o verde o círculo é esperança, as matas Então essas duas formas o que? O círculo e o triângulo Temos aqui também o quadrado e o retângulo O amarelo significa o que? Simboliza o ouro, bastante ouro, bastante prosperidade E o laranja o que? Representa o que? Inovação, prosperidade O laranja, o laranja representa a prosperidade, que a gente vem a ser próximo Então temos o que? O quadrado e temos o retângulo Todas essas duas formas geométricas tem quantos lados? Matrenalzinho, quatro lados Então estudamos aqui nesta manhã as formas geométricas O quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo Vamos agora para os números, meus amores, meus pequenruchos, meus anjinhos Vamos para os números Vamos para os números Quem lembra dos números? Vamos 0, número 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos estudar nesta manhã até o número 6 Vamos revisar 0, 1, 2, 3, 4, 6 5, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Temos os números até 6 Vamos agora aprender novamente Porque estamos revisando Quando, como se faz Vocês não esqueceram não, né? Mas a próxima linda está nesta manhã aqui para lembrar vocês É como fazer os números Vamos ver Vamos ver O 0 é uma bolinha no formato do círculo Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha O número 1 O número 1 Palitinho e desce Número 1 Tão fácil O número 0 Só vai fazer o palitinho e descer O palitinho e desce 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 Vamos ver o número 2 Tracinho, desce, tracinho e vira 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 Vira, tracinho, desce, tracinho e vira, tracinho, desce, tracinho e vira, o número dois, vamos agora ao número três, ó, o número três, 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 então zero, um, dois, três. Vamos agora para o quarto, cinco e o seis. Tracinho, tracinho no meio e sobe, ó. 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 Tracinho, tracinho no meio e sobe o palitinho. Ó o número seis. Número seis. Número seis. Número seis. Número seis. Número seis. Seis. Seis e cinco. Vamos colocar aqui um grupinho. Seis flores. A própria metadeira. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 E seis. Seis. Temos aqui seis flores representando o número seis. Vamos fazer agora seis corações. Vamos fazer seis corações. Vamos fazer seis corações. Um. Número seis. 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 Seis corações. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Quantos corações temos aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É um grupo. Vamos ligar o número seis. 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 Temos seis corações. Agora, para encerrar, para acabar nossa aulinha de hoje, vamos fazer seis o que? Laranjas. Laranjas. Laranjinhas. Aqui é o número seis. Vou deixar o número seis. 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 Vamos ligar. Seis. 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 Então, aí é o número seis. Seis. Que vocês, assim, tenham um excelente final de semana, né? Uma sexta-feira, né? Uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada por Deus. Um sábado também abençoado. Um domingo. Continue ficando em casa, se protegendo, se cuidando, por causa do vírus, por causa da pandemia. Tome bastante vitamina C, coma bastante verdura, cereais, legumes. Um beijão para vocês. Saudades. Se cuidem. Façam as atividades direitinho. Treine os números que a Proline revisou nesta sexta-feira, do zero até seis. Deus guarde a vida de vocês. Continue dando livramentos. E retornamos assim, se o nosso bom Deus permitir, na segunda-feira, para nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.